Olá galera, tudo bem? Espero que estejam todos seguros em casa e nós vamos dar sequência nos nossos estudos através desse recurso que é muito bacana, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Estou com saudade do meu novo ano, viu? Então gente, nós dando sequência para aquele conteúdo que a gente estava estudando, esqueçam a provinha agora, tá? Depois quando voltar a provar, faz uma revisão aqui, eu vim depois com vocês para fazer a avaliação. Então vamos dar início e sequência na apostila. Então nós vamos falar sobre a raiz enésima de um número. Na verdade a gente já iniciou esse conteúdo lá em sala de aula, mas eu vou dar uma revisão bem rapidinha aqui para vocês, para a gente partir para a parte nova do conteúdo, tá? Então relembrando o que é a raiz enésima de um número, né? Temos essa posição, a raiz enésima de A é igual a B, se B elevado a N é igual a A. Nada mais é do que as raízes normais, quando eu vou calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, né? Uma raiz quinta, porque esse N aqui ele representa um tipo de raiz, né? Lembrando, vamos lembrar os nomes aqui então. O N se chama o quê? Índice. E esse índice, ele indica o tipo de raiz que eu quero, se é quadrada, se é cúbica, se é quarta e assim por diante, certo? A gente tem aqui o A que é o radicando, certo? A gente tem aqui o símbolo da operação, que é chamado de radical e nós temos a raiz propriamente dita, que é representada pelo V, né? Que é o resultado da operação de radiciação. Então aqui a nossa raiz, independente de que raiz seja, tá? Se é a raiz quarta, cúbica, quadrada, esse resultado dessa operação é chamado de raiz. Tranquilo? Então, como vocês estão vendo aqui, eu representei o radical e em seguida eu representei o quê? Uma potência. Por quê? Porque essas duas operações, a potenciação e a radiciação, elas são operações inversas. E quando eu calculo a raiz de algum número qualquer, seja, por exemplo, a raiz cúbica de oito, o que eu estou procurando? Um número que elevado ao cubo dê oito, certo? Um jeito de a gente calcular isso de forma fácil é fazendo a fatoração. Então a gente pega o oito, né? Fatora, que dá por dois, lembra? Fatoração completa em números primos, assim como a própria já tem dito para vocês em sala de aula. Então, vamos fatorar oito dividido por dois é quatro. O quatro também é par da por dois. Quatro dividido por dois é dois. E dois dá por dois, que dá um. Então a forma fatorada de oito é dois ao cubo, certo? Então que número que elevado ao cubo dá oito? O dois. Então a raiz cúbica de oito é dois. E é dessa forma que a gente faz para calcular qualquer tipo de raiz, tá? Seja ela quadrada, cúbica, a quadrada é a mais comum que a gente usa, né? Então, por exemplo, a raiz quadrada de dezesseis. Então a gente pensa lá, que número que ele vezes ele, ou seja, que número que elevado ao quadrado de dezesseis? O quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis. Ok? Então a raiz enésima, gente, não é nada mais do que isso. Lembrando que esse índice aqui, algumas literaturas trazem que ele tem que ser maior ou igual a um. Mas eu tenho outros que dizem que ele tem que ser maior ou igual a dois, tá? Então não influencia. É aquele caso que eu falei para vocês. Dificilmente, não tem nem lógica, na verdade, para a gente calcular a raiz primeira de alguma coisa. Um número que é elevado a um dele mesmo, é ele mesmo, né? Então tem porque a gente calcular a raiz primeira de ninguém, tá? Então vamos considerar como índice para nossos radicais, sempre N maior ou igual a dois, tá? Sempre N maior ou igual a dois. E dependendo desse N, eu também tenho que cuidar com o meu A aqui, certo? E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui, ó. Quando a gente tem um índice par, né, um índice par, o que que acontece? Eu só vou ter raízes reais, ou seja, raízes dentro do conjunto dos números reais, para números pares, para números positivos. Desculpa, para números positivos. Por quê? Porque não existe nenhum número negativo que elevado ao quadrado, que elevado na quarta, que elevado na sexta potência, fique negativo, certo? Por exemplo, a raiz de 4 é 2, mas eu não consigo raiz de menos 4. Por quê? Porque menos 2 elevado ao quadrado vai ficar menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, eu não consigo que nenhum número de base negativo, elevado ao exponente par, fique negativo. Então, por isso, quando a gente vai calcular a raiz, você tem que observar esse detalhe. Se teu índice for par e o seu número, o radicando positivo, beleza, fácil de calcular a raiz. Agora, se o teu índice for par e o seu radicando for negativo, não vai existir raiz dentro do conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números maiores que a gente estuda, certo? Agora, quando o meu expoente, quando o meu índice do radical for ímpar, eu posso sim calcular tanto raiz para números negativos, quanto para números positivos, tá? Então, a regra é bem simples e placa. Índice par, somente raiz de números positivos. Índice ímpar, posso calcular a raiz de tantos números negativos quanto positivos. Por exemplo, aqui, vamos pôr aqui a raiz cúbica de menos oito. Então, vai ser quanto? Menos dois, porque menos dois vezes menos dois, mais quatro vezes menos dois, menos oito. Então, a gente consegue deixar o valor negativo, ok? Em relação aos radicais ainda, que nós já falamos na sala, foi sobre as potências com o expoente fracionário, né? E por que é importante esse contexto aqui? Porque nós vimos lá que toda a potência com o expoente fracionário pode ser escrito na forma de um radical. Porque essas duas alterações são inversas, certo? O que significa isso? Que quando eu tenho lá, por exemplo, dois elevado a um meio, eu posso escrever isso aqui na forma de um radical, que às vezes pode ser um jeito mais fácil de resolver a operação, certo? De que maneira? Eu vou ter o meu radical, que é o símbolo da operação, o dois, que é a minha base da potência, vai ser o meu radicando, O índice do meu radical vai corresponder ao denominador da minha fração, certo? Do expoente, e o numerador dessa fração vai ser quem? O expoente do meu radicando. Então, desta forma, a gente consegue transformar uma potência fracionária em um radical. E o vice-versa também é verdadeiro, tá? Então, olha lá, raiz cúbica de 8², isso aqui é a mesma coisa. Então, o meu radicando vai se tornar o quê? A base de uma potência, e eu vou ter um expoente fracionário, em que o índice do radical é o denominador dessa fração, e o expoente do meu radicando é o numerador. Então, nós temos que a raiz cúbica de 8² é exatamente igual a 8 elevado a 2 terços, certo? Então, essa propriedade nos mostra que as operações de radiciação e potenciação são as operações inversas. Lembrando sempre que, para que eu possa usar isso, o meu N, que corresponde aqui ao expoente do radicando, tem que pertencer ao conjunto dos números reais. O N, que é o nosso índice do radical, certo? Ou aqui o denominador da fração também. Ele tem que ser um número que pertence ao conjunto dos números naturais não nulos. Como assim, pronto? Lembrou o asterismo? Não nulos. Porque eu não tenho determinação de divisão por zero na matemática, tá? A gente não conhece. Então, se eu tiver um denominador zero, não existe dentro do conjunto dos números reais, ok? Não é determinado. E o A tem que ser um número qualquer maior que zero, tá? Para que a gente entre nessas condições. Lembrando que, quando o A é negativo, a gente tem que cuidar a questão do expoente, do índice, né? Se ele for ímpar, eu consigo calcular a raiz, mas se for par, não. Tranquilo? Retomado esse conteúdo, agora a gente vai passar, então, para a nossa matéria nova. Vamos dizer assim, né? Que são as propriedades dos radicais. Então, a primeira propriedade que a gente tem é aquela propriedade que diz o seguinte. E quando eu tenho radicais que tem o expoente do radicando e o índice do radical igual, o resultado dessa operação é igual ao próprio radicando. Como assim, pronto? Você fala com letra e é tão complicado. Então, vamos fazer um exemplo. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, observe aqui, o índice do radical é exatamente igual ao expoente do radicando. Radicando, índice, né? Então, vamos lá. Então, são iguais. Então, isso aqui seria a mesma coisa que o quê? Que 2 elevado a 3 terços, olha lá. Voltando na forma de fração. E aqui, 2, 3 dividido por 3 é igual a quanto? 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Então, essa propriedade diz que a gente pode simplificar o índice do radical com o expoente do radical quando eles são iguais. É simplesmente isso. Então, a gente pode só cortar isso aqui e sair direto na resposta, que também já é uma forma que eu expliquei para vocês calcular em raiz quadrada e raiz cúbica de alguns números, certo? Então, essa é a primeira propriedade da potenciação. A segunda propriedade da potenciação diz o seguinte, que eu posso tanto multiplicar como dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número e conseguindo, ou dividir por um mesmo número, e conseguir um radical semelhante ao inicial. Então, vamos fazer um exemplo bem prático aqui, resolvendo isso. Então, nós temos aqui raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Isso pode ser escrito na forma de um único radical da seguinte maneira. Conservo o radicando e vou multiplicar os índices. Lembrando que aqui, quando é raiz quadrada, é 1, 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu consegui um radical, um único radical equivalente ao primeiro, que vai ser raiz cesta de 5. Que equivale exatamente a mesma coisa que a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Tranquilo? Mais um exemplo para ficar fácil. Ah, gente, só lembrando que temos que respeitar essas questões aqui, tá? Os números têm que pertencer. No caso aqui do radical e do radical, o A tem que ser um número real não nulo, né? Um real positivo, no caso, né? E não negativo. E o N e o N têm que pertencer ao conjunto dos números naturais não nulos. Não pode incluir o zero. Não esqueçam disso, tá? A mesma coisa válida para a terceira propriedade. Então, eu vou voltar aqui para a gente fazer mais um exemplo a respeito desse radical de radical. E depois eu vou resolver um exercício com vocês, aplicando essas propriedades. Por que será que a gente usa as propriedades? Para realizar operações com radicais, tá? Para facilitar a resolução. Então, mais um caso ali. Então, eu vou pôr aqui. Raiz quadrada da raiz quinta da raiz cúbica de 20. Nossa, é complicado isso, hein? Quando a gente vê, dá até um susto, né? Ai, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Bem simples, ó. Conserve o radicando, escreve seu radical, que é o símbolo. E a gente vai multiplicar os índices. Aqui tem dois, dois vezes cinco, dez. Dez vezes três, trinta. Então, toda essa conta enorme aqui, raiz quadrada da raiz quinta da raiz cúbica de 20, é igual à raiz trigésima de 20. Simples assim, ok? Então, agora vamos pegar aqui, eu vou pegar o material para fazer uma aplicação para vocês dessas propriedades. Então, como eu falei para vocês, a gente usa essas propriedades na simplificação de operações com radicais, tá? Então, o nosso tema aqui é simplificação de radicais. O que significa simplificar, gente? Deixar na forma mais simples possível, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a raiz, por exemplo, de 80. Com certeza, esse radical não está na forma mais simples. Então, eu vou verificar que propriedade eu vou usar para simplificar esse radical. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a fatoração para escrever esse radical na forma de fatores, tá? Então, nós vamos pegar o 80 e vamos fatorar. 80 é o número par, lembrando, fatoração completa por números primos. O menor primo é o número 2. Então, dá por 2, que vai dar 40. Dá 2, que vai dar 20. 2 de novo, que dá 10. E dá por 2, que dá 5. E o 5 só é divisível por 5, que é o próximo, que não é o número primo, que dá 1. Então, a nossa forma fatorada vai ser... Olha o que a prof vai fazer. Está vendo o que é a raiz quadrada? Certo? Então, eu vou agrupar os meus fatores, a fatoração de 2 em 2 termos para facilitar o nosso trabalho. Então, nós vamos juntar 2 aqui e 2 aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, certo? E essa fatoração a gente vai jogar aqui no radical. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, ok? Então, agora a gente tem o que aqui? O radical de um produto. E que a gente pode usar a terceira propriedade, ó. E a gente, no radical de um produto, a gente pode transformar em produtos de radicais. Então, vamos usar essa propriedade aqui. Então, isso aí é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5, certo? E aqui já a gente vai voltar na primeira propriedade. E diz o quê? A primeira propriedade. Que quando eu tenho o índice do radical e o expoente do radical iguais, eu posso simplesmente simplificar eles. E o valor vai ser o que está dentro do radical. Então, cortei, cortei. Saiu 1, 2 para nós. Detalhe, gente. Está saindo de dentro do radical? Ele é fator. Ele continua sendo fator. Então, a gente vai continuar com a multiplicação, tá? De novo aqui, ó. 2 e 2. Corta, corta. 2. E o 5 é 1 e 2. Não consigo simplificar. Então, o que vai acontecer? Vai ficar no meu radical. Não simplifica. E agora a resolução dessa operação vai ser o quê? 2 vezes 2? 4. Raiz de 5. Então, 4 raiz de 5 é a forma mais simples de a gente representar a raiz quadrada de 80. Certo? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Mais um exemplo, então, para quem sabe bem esses conceitos sobre as propriedades. Então, nós vamos agora simplificar a raiz de 200. Primeiro passo, então, fatoramos o 200. Sempre números primos, né? Forma completa, dá por 2 porque é par. Vai ficar 100. De novo, por 2, 50. Por 2, 25. 25 só é possível dividir por 5. E vai dar 5. 25 por 5 é 5. E o 5 só por 5, porque é o número clima 1. Então, da mesma forma que o exemplo anterior, nós temos aqui um índice que é 2. Então, nós vamos, para facilitar, agrupar esses valores de 2 em 2, tá? Então, eu vou começar de baixo para cima aqui, para ficar mais tranquilo. Então, 2, 5. Então, vai ser 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, certo? Ah, pronto, mas não vai ser diferente? Não é diferente, porque lembra que a multiplicação, ela é computativa. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, se eu começar de cima para baixo, de baixo para cima, o resultado vai ser o mesmo, tá? Mas o que nos importa nesse momento é a fatoração. Vamos organizar aqui no nosso radical, então. Então, 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Aplicando a terceira propriedade, que diz o quê? Que quando eu tenho o radical de um produto, eu posso transformar em produto de radicais. Então, vamos separar cada fator daquele do radical em um novo radical, aquele. Ao quadrado vezes raiz de 2, certo? E lembrando da primeira propriedade, que diz o quê? Quando o índice do meu radical e o expoente do radical forem iguais, a gente pode cancelar. Então, vou cancelar, vai sobrar para mim um 5. Vou cancelar, vai sobrar para mim um 2. E o 2 aqui, eu não consigo cancelar, permanece da raiz. E a resposta desta expressão vai ser o quê? 10 raiz de 2. A forma mais simples de a gente resolver a raiz quadrada de 200 é dessa forma, 10 raiz de 2. Gente, isso aqui é muito utilizado em concurso. Porque em concurso, o Enem, por exemplo, no vestibular, você não pode usar o computador. Então, é extremamente importante você saber fazer essas simplificações, porque geralmente os resultados são na forma simplificadas, tá? Então, quando a profe bate, gente, ele faz, ele faz exercício que é importante. Preste atenção, porque vocês vão usar, tá? Hoje, às vezes, eu não vejo um motivo onde eu uso isso no meu dia a dia. Hoje, não. Mas daqui a pouco vocês vão estar enfrentando Enem, vão estar fazendo vestibular. E esses conceitos que vocês estão aprendendo aqui, é o que vocês vão usar em grande parte para resolver lá os exercícios que vocês vão ter nesses testes, ok? Então, para finalizar, não podia deixar de dar uns exercícios para os meus amores se divertirem um pouquinho. Eu sei que vocês adoram, né? Então, na coxila, páginas 169, 170 e 171, ok? Espero que tenha picado fácil, que vocês consigam acompanhar. Revejam, voltem à aula, revejam de novo, revejam o quanto for possível, necessário, né? Para que vocês consigam realizar as atividades. Um beijo, espero que todos vocês fiquem bem. E depois a gente entra em uma aulinha para a correção das atividades, tá? Fiquem em casa. Mais um exemplo, então, para quem sabe bem esses conceitos sobre as propriedades. Então, nós vamos agora simplificar a raiz de 200. Primeiro passo, então, fatoramos o 200, sempre em números primos, né? Forma completa, dá por 2 porque é par, vai ficar 100. De novo, por 2, 50, por 2, 25. 25 só é possível dividir por 5. E vai dar 5, 25 por 5 é 5. E o 5 só por 5, porque é um número primo, 1. Então, da mesma forma que o exemplo anterior, nós temos aqui um índice que é 2. Então, nós vamos para facilitar agrupar esses valores de 2 em 2, tá? Então, eu vou começar de baixo para cima aqui, para ficar mais tranquilo. Então, ó, 2, 5, então vai ser 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, certo? Ah, pronto, mas não vai ser diferente? Não é diferente, porque lembra que a multiplicação, ela é computativa. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, se eu começar de cima para baixo, de baixo para cima, o resultado vai ser o mesmo, tá? Mas o que nos importa nesse momento é a fatoração. Vamos organizar aqui no nosso radical, então. 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Aplicando a terceira propriedade, que diz o quê? Que quando eu tenho o radical de um produto, eu posso transformar em produto de radicais. Então, vamos separar cada fator daquele do radical em um novo radical, ok? Ao quadrado vezes raiz de 2, certo? E lembrando da primeira propriedade, que diz o quê? Quando o índice do meu radical e o expoente do radical forem iguais, a gente pode cancelar. Então, vou cancelar, vai sobrar para mim um 5. Vou cancelar, vai sobrar para mim um 2. E o 2 aqui, eu não consigo cancelar, permanece na raiz. E a resposta desta expressão vai ser o quê? 10 raiz de 2. A forma mais simples de a gente resolver a raiz quadrada de 200 é dessa forma, 10 raiz de 2. Gente, isso aqui é muito utilizado em concurso. Porque em concurso, o Enem, por exemplo, no vestibular, você não pode usar a computadora. Então, é extremamente importante você saber fazer essas simplificações, porque geralmente os resultados são na forma simplificada, tá? Então, quando a prof bate, gente, ele faz, ele faz exercício, o que é importante. Presta atenção, porque vocês vão usar, tá? Hoje, às vezes, eu não vejo um motivo onde eu uso isso no meu dia a dia. Hoje não, mas daqui a pouco vocês vão estar enfrentando Enem, vão estar fazendo vestibular. E esses conceitos que vocês estão aprendendo aqui, é o que vocês vão usar, em grande parte, para resolver lá os exercícios que vocês vão ter nesses testes, ok? Então, para finalizar, não podia deixar de dar uns exercícios com os meus amores e se divertir um pouquinho. Eu sei que vocês adoram, né? Então, lá, na Acrochila, páginas 169, 170 e 171, ok? Espero que tenha ficado fácil, que vocês consigam acompanhar. Revejam, voltem à aula, revejam de novo, revejam o quanto for possível, necessário, né? Para que vocês consigam realizar as atividades. Um beijo, espero que todos vocês fiquem bem. E depois a gente entra numa aulinha para a correção das atividades, tá? Fiquem em casa! Fiquem em casa! Vamos lá.